Olá, início de semana, uma segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, estamos novamente com TV Esportes. TV Esportes sempre acompanhando o esporte da nossa região. Pode ter certeza que nós estamos sempre atentos no ato e no fato. Nós temos alguns resultados que aconteceram no final de semana, neste sábado. Tivemos o campeonato do Baú, que apresentou os seguintes resultados. A7-3, Moleques da Vila 3, Paula Freitas 4, posto à Avenida 7, Silk Uniformes 14, com olhada do Silk, do nosso amigo Fernando, contra a equipe da Serraria Dona Vera. Então, 14 a 0. Também tivemos Engivalves 7, Baú Veteranos 3 e Bombeiros 0, Ipiranga 3. Isso na categoria de veterano. Os primeiros foram na categoria livre. Tivemos uma competição com aproximadamente 40 equipes de garotos. O Sul Brasileiro de Futsal, realizado em União da Vitória, na sexta-feira, sábado e domingo. E com a organização da Esfinge, juntamente com a CEMIL, que é a promotora desses eventos. E apresentou os seguintes resultados. O Sub-11 campeão foi a equipe do Esfinge. Sub-12 a Esfinge também conseguiu o título. E Sub-15. E outros títulos, vice, terceiro e quarto. Então, a Esfinge, que é uma associação de futsal bem organizada, conquistou esses títulos. Nesta terça-feira, estaremos entrevistando a diretora da Esfinge, a Dona Vera. E finalistas do Campeonato do Interior em União da Vitória, nós tivemos. Nós tivemos, então, nesse domingo, lá no Rio Vermelho, na escola. Que apresentou os seguintes resultados. Finalistas, então, que vão decidir o título de 2018. Inclusive, o pessoal está falando, em União, que não é um campeonato. Isso é um torneião, né? Mas fazer o quê? Não existe espaço. Então, Poços e Pinhalão, no domingo, ali na localidade do Poços, farão a grande final. Mas, neste sábado, nós tivemos, na parte da tarde, acompanhando o campo do Escurinho, dois jogos do campeonato Inter Escolinhas. Um jogo, foi fácil a vitória do chute inicial, por cinco tentos a dois, contra o São Pedro do Timbó. Então, uma vitória, até certo, fácil. A equipe comandada pelo Daniel Conceição, filho do Toninho Paraná. E que, sem dúvida, não teve dificuldade nenhuma para vencer. O problema é o seguinte, o problema é o calor. O calor de um sol escaldante. E até uma sugestão nossa, aqui do Canal 4, que o pessoal fizesse, neste horário de verão, aí, que sabe, após as 18 horas, aí, para preservar um pouco, né, a meninada, que o calor não é fácil. Então, nós fizemos algumas imagens e também fizemos entrevista com o menino Bicael, Michel, aliás, e também com o técnico Daniel, né, da equipe do chute inicial. Vamos conferir a matéria? Vamos lá! Acompanhando os campeonatos das escolinhas do DME de Porto União, e terminou, neste instante, o jogo entre chute inicial e a equipe do São Pedro, do interior de Porto União. Michel, fala para mim, fez um gol? Foi uma vitória bonita? Foi. Ah, a gente conseguiu ganhar, conseguiu vencer e a gente agora tem que focar no outro jogo para ganhar e continuar em frente. Que é uma certeza. Fez um golaço, é? Não, não foi um golaço. Mas o interessante é ganhar, né, Michel? E faz tempo que você participa da escolinha? Não muito. Entrei, o quê? Cinco meses. Cinco meses? Você quer ser um jogador de futebol? Ah, eu quero. Opa, então tá bom. Muito obrigado e parabéns, viu, que continua no esporte, que é coisa boa, é isso? Uhum. Técnico, o Daniel, que é filho do Toninho Paraná. Daniel Paraná, né, Daniel? Isso. Daniel, hoje foi o segundo compromisso, né? Mais uma vitória. É, o primeiro jogo a gente perdeu, 3x2, já é um desfalcado, mas hoje aí deu para ver time completo, jogamos direitinho, respeitando o time deles. E isso aqui foi ganhar de 5x0, agora vamos dar 5x0 para a competição. E é muito bom o campeonato fazer uma competição, porque não é só treinar, né, Daniel? É bom para as crianças, né? Isso aí é tipo de esperança e idade, mas para motivar eles, né? Uhum. Muito obrigado, Daniel. Nada. O professor Cláudio, Cláudio que trabalha há muito tempo com escolinhas e pelo DME de Porto União, e também comandando a equipe do São Pedro, né? De mão, uma goleada, Cláudio, o que aconteceu? Não, Nicolau, que você veja bem, eu não trabalho assim, mas o negócio é de rendimento, então eu trabalho agora, eu sou, menciono na aula de disciplina da equipe física, a aula do São Pedro Timbó, né? E esses meninos aí, como você vai do interior, então não tiveram a prática já no futebol, tanto futebol como futebol, né? A gente está uns pouquinhos fazendo o quê? Introduzindo para eles, né? Mas é um começo, né, Cláudio? É, sim. É um começo de muita coisa pela frente, né? É, você vê que não tem como treinar, porque a maioria, Delauro, pessoal, Delauro, eles trabalham, eles moram em uma cidade diferente, um no Rio dos Pardos, outro mora no Rio do Nito, outro mora em Santa Cruz, perto de Santa Cruz, outro... Então fica complicado, despraiado, então fica difícil reunir eles para estar juntos para fazer esse trabalho, né? E mesmo também, né, Nicolás, esse time aqui é um ano mais novo, um ano, dois anos mais novos. Na verdade, é a CB11, mas eles são sub-9. Eu acho que, de repente, que é aqui bom tempo, que eles vendem a continuidade, vai ter uma sorte de resultado bom. Com certeza, né? Mas eu já vejo que já está sendo uma grande coisa, né? Promovendo a prática esportiva para eles, é uma grande coisa, para eles tiverem essa oportunidade. Muito obrigado, Cláudio. E no outro jogo, sub-13, tivemos a DAFE, que é a equipe do Márcio Menacia, 3x0 no DME, vice-King. Os comandados, então, do Márcio Melacia, pelo apelido de Márcio Melacia, Márcio Antunes, da DAFE, também não tiver dificuldade de vencer. Foi 3x0 o placar final e uma fácil vitória, sem dúvida nenhuma. Mas o importante é a presença dos familiares, dos vovôs, dos meninos. É um campeonato que tem que ter sempre, gente. Então também fizemos imagens, foto do time e também algumas entrevistas. Vamos conferir. Mais um jogo acabou nesse instante, que é a DAFE, a equipe do Márcio Menacia, contra a equipe do Toninho Paraná. 3x0, Manuel. É um bom resultado e uma vitória, né, Manuel? Claro, gostava que você não faz. Como é que é? Já tiveram algum compromisso ou não? Já jogaram antes? Já, já jogamos uma vez. E como é que foram? Acho que ficamos em terceiro ou quarto. Não, mas e aqui no campeonato? Então, terceiro ou quarto, já jogamos. Ah, já jogaram. Já. E agora hoje, a segunda vitória, então, é? Não, essa é a primeira. Ah, a primeira vitória, então. Então vocês não jogaram, vocês jogaram só a vistosa. Não, nós ganhamos as coisas, como até a semifinal, mas perdemos. Então tá bom. E tá bom participar da comissão? Tá. E é bom, né, porque você quer ser um jogador de futebol? Quero. Então, beleza. Então, parabéns ao Canal 4 pela vitória e continue firme, que você sabe que futebol é vida, não é isso? Difícil também. Isso. O mecânico Márcio Antunes, conhecido como Melão Márcio Melancia, estreou na tarde de hoje, Márcio? Nessa categoria sub-13 a estreia foi hoje. Semana passada a gente teve um jogo do sub-11, né, perdemos de 1 a 0. A gente nota que essa pesada, quando ficava muito nervosa, Nicolau, falta jogar, né? Claro. O ritmo de jogo, acho que é importante a gente parabenizar a iniciativa do Departamento Esporte do Porto União pela competição, né? Mas fica a dica, né, pra estarem fazendo mais competições pra essa idade, né? Eles estão preparando esses meninos pra, quem sabe, alguém virar jogador de futebol e, através desses campeonatos, eles vão quebrando o gelo, né? Vão perdendo um pouco o medo, o nervosismo. Eu tô notando muito essa pesada, muito nervosa aí com esses jogos, né? Certo. A DAF, o que que é a DAF? A Associação Desportiva Amigos do Futebol. Bonito, né? Sugestivo, né? Sugestivo, bem legal tá o nome aí. Parabéns, Márcio. Valeu, obrigado. Então foi aí, pessoal, foi aí então o nosso trabalho desse sábado e domingo, né? E nesta terça-feira nós voltamos porque domingo de manhã nós estivemos novamente lá no Campo de Escurinho acompanhando dois jogos. Então, gente, um grande abraço, muito obrigado, uma excelente semana de trabalho pra todos os internautas. Sempre com a paz de Deus, isso que é importante. E eu, como sempre digo, eu vou, mas volto sempre em nome dos nossos anunciantes. TV Esporte com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Oferecimento Nova Tec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília, fone 3522 1135.